Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria da Hora, estou aqui com mais um vídeo nessa maravilhosa tarde que o Senhor Deus fez, né? Regozijemos e alegremos-nos nele. O Senhor é bom a todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, né? E eterna a sua bondade. Estou aqui com alguns bloquinhos que eu já fiz, né? Eu já fiz alguns bloquinhos, coloquei na manta e vou mostrar pra vocês aqui como que a gente pode aproveitar os retalhinhos que sobra do nosso tapete, né? Quando a gente tá fazendo o tapete, vai cortando aquelas tirinhas, colocando ali na caixa e a gente depois fica com aqueles pedacinhos de pano, sem saber o que nós vamos fazer. Aqui, ó. E aí a gente aproveita cada pedacinho desse tecidinho pra fazer alguns trabalhinhos, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, né? Isso aqui é uma entretela de 20 por 20. E aí a gente vai fazendo os trabalhinhos, né? Pode fazer tapete, depois de montado pode fazer bolsa, pode fazer uma colcha. Você vai fazendo os quadrados de 20 por 20. Esse aqui é maior. Esse aqui tá maior. Mas o que eu cortei ali pra iniciar o meu trabalhinho de hoje tá 20 por 20. Esse aqui tá 27 por 24, né? Você pode botar um padrão, 25 por 25, 20 por 20. Você que escolhe o tamanho do retalho que você tem em casa. E aproveita tudo, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui alguns bloquinhos que eu já fiz. Olha. Você pode fazer na manta. Se não tiver a manta, você faz na entretela. Se não tiver entretela, você faz no forrinho, num tecido. Tá certo? Faz num tecido. Bota um forro, uma malha por baixo. Então você aproveita todos os retalhinhos. Vou fazer uma aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Como que monta. Pra você que é iniciante, né? Como que monta esse quadro. Esse quadro, essa moldura linda, né? Porque fica um quadro, né? Fica um quadro muito lindo. Olha. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui montando um. Já fiz aqui alguns... Já botei alguns retalhinhos nesse. Comecei do centro. Pensei que estava gravando, mas não tá gravando. Comecei daqui. Fui colocando aqui. Aqui, aqui e aqui. Né? Os retalhinhos aleatórios. Qualquer pedacinho de retalho serve, né? Pra colocar, fazer esse bloquinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto